Então, a Carlota tem este projeto, não sei se queres já dizer onde é que é, o que é que faz-se resumidamente, só para as pessoas já irem procurar. Ok, chama-se Espaço Embai Carlota, fica no Lumiar, portanto, num ponto de referência, muito bem localizado. E é um cabeleireiro e estética, embora o cabeleireiro seja a base do Espaço Embai Carlota. Lá tratamos de todo o tipo de cabelo, incluindo cabelos étnicos, não é? São cabelos mais especiais, que geralmente as pessoas têm muito mais dúvidas em como tratar, cuidar, etc. Ah, muito bem. Então vá, vamos começar do início. Nasceu com quantos quilos? Não é nada disso. Mas foi uma boa pergunta, soubesse. E sei. Sabe? Sabe? Olha, nasci com três quilos, quinhentos e oitenta e cinco. Três, seis, seis e cinquenta. Ah, era mais pesada. Era o da ganhota. E não chorei. Não chorou? Não chorei. Vinha com o dedinho na boca, porque foi-se da Ariana e quando abriram. Ah, estava ali e com a chegada dizia, pá, estão-me a tirar aqui de um... Não, não dei conta. Não dei conta. Portanto, eles disseram, mãe, ela vai ser gulosa. Porque ela ainda não deu conta que nós estamos aqui. Ah, que giro. Literalmente. Se se cadê. Depois tiraram-me, eu continuei em pá, vida e serena. E depois levei umas palmadinhas. Pronto, já começou a chorar. E dizer, ai, 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 ui, cheguei ao mundo. Isso, e já... Não é que se lembre, não é? Mas pelo que conta... Não, a minha mãe conta exatamente assim. E foi. Muito engraçado e traumático. E dramático. Pronto, levar logo que se chega ao mundo, não é? Mas não tinha de ser, porque eu tinha de exercitar aqui. E a cruzar para a vida? E a cruzar para a vida. É literalmente isto. Começar já a gritar com todos os meus pulmões. Muito bem. Então, e depois? E depois? Não queremos saber todo o todo, não é? Porque também temos esse tipo de programa. Mas como é que surgiu aqui esta paixão pelo lado dos cabelos? Era algo que sempre teve ou foi ganhando? Eu, aos 10 anos, comecei a ter assim um contato com o cabeleireiro. Porque aos 10 anos, depois já ia para a preparatória, a mãe já pensou bem, para ela estar assim mais à vontade com o seu cabelinho, e eu também ter menos trabalho a cuidar deste cabelo, vou já fazer aqui uma desfrizagem. É um desfrizagem muito leve, e foi nessa altura que eu tive o primeiro contato com o cabeleireiro. Foi na madrinha da minha irmã. Tinha 10 anos. Depois, eu comecei a gostar de cabeleiro, de cabeleireiro, e aos 14, numas férias grandes, eu disse, mãe, eu queria ir para um cabeleireiro, para aprender mais. Aos 14? É giro. Aquilo é giro, e eu depois quero ter assim um dinheirinho, para ir ao cinema com as minhas amigas, sem ter de pedir. E a minha mãe disse, está bem, eu vou falar com uma amiga minha que tem um cabeleireiro, aqui mesmo perto de casa, e tu vais lá, vais aprender um bocadinho. E foi assim, fui para lá, as férias grandes, e depois voltei para a escola. E inicialmente, eu não fui para cabeleireiro. Cabeleireiro era um hobby, uma coisa que eu gostava muito, mas a minha área era design de moda, portanto, eu tirei design de moda. Isso também era algo que gostava muito? Muito, muito, assim mesmo desde pequenininha. Assim já foi desde sempre? Sim, nas barbies, e as bonequinhas, e os tecidos, e os cortes, etc. Tirei design de moda, entretanto, casei-me, fiz um estágio, num ateliê, durante seis meses, num ateliê de duas estilistas portugueses, do qual amei muito, mas depois não tive trabalho. A não ser, ofertas de venda de roupa, em lojas, como é o corte inglês, etc. Eu disse que aquilo não era para mim, como é óbvio, eu tirei design de moda para estar, para trás, nos bastidores de uma marca, para criar, e não para estar à frente de uma loja a vender roupa. Então, a primeira pessoa a apoiar-me foi o meu marido. Eu disse, ah pá, porque tu gostas tanto de cabeleireiro. Na altura, eu já fazia bastantes domicílios, porque eu nunca deixei de fazer cabeleireiro. Ah, ok, desde os 14 anos? Não, não, nunca mais amarei. Era mesmo um hobby ativo? Comecei, nas amigas, na mãe, na irmã, depois foi aí. E eu comecei a fazer domicílios, durante o curso de design, estava a fazer domicílios, e o meu marido, na altura, disse, não tiras cabeleireiro, gostas tanto, é uma coisa que tu fazes com prazer e com gosto, porque não tirar um curso? E eu disse, ok, vou, e tu aguentas as cordas financeiras da casa? Eu, vai, vai que a gente consegue. E eu fui tirar o cabeleireiro. Tirei através do IFP, que foi uma experiência muito boa, porque eu já tinha alguma experiência, embora não fosse certificada, e era isso que eu queria, para poder depois me expandir a nível de cabeleireiro. E foi assim que aconteceu, tirei o curso, e comecei logo a trabalhar a meio do meu estágio, por assim dizer, eu já tinha um emprego, já ali, garantidíssimo, para, depois de concluir o curso, que era mais ou menos de um ano e meio, não é? Era um curso unissexo, já tinha um emprego, do qual fiquei durante cinco anos, depois fui para um projeto onde ia gerenciar um espaço de cabeleireiro e estética, depois dei aulas de cabeleireiro, numa escola de cabeleireiro aqui em Lisboa, depois voltei para o público, voltei para o público, porque por muito que se goste, e se goste de ensinar, eu gosto muito de pessoas, gosto muito de estar com pessoas, gosto de mexer em cabelos, gosto de poder fazer aquele concepimento apersonalizado, e foi aí que eu voltei para o público, portanto, trabalhando para outra pessoa, até que um dia, eu decidi, não, isto tem de mudar, porque há muitos cenários, pouco bons, a competitividade entre colegas, a própria rivalidade, que é criada, muitas das vezes, pela entidade patronal, para poder ter ali tudo no controle, e então eu decidi, não, eu vou começar a pensar em abrir o meu espaço, um espaço que refletisse a minha pessoa, o meu espírito, a minha maneira de estar, mas também fazer aquele concepimento personalizado, aquele atendimento fantástico, porque aquele momento merece, logo à entrada, porque acho que nós mulheres gostamos disso, e quando vamos ao cabelareiro, é uma experiência única, porque nós temos aquele tempinho para nós, longe de maridos, filhos, responsabilidades, não é? Variadas, e queremos estar ali naquele momento, tipo, mexe no cabelo, faz o que tu quiseres, deixa-me relaxar, que eu confio, eu gosto, sinto-me bem, tato-me bem, e é isto que eu queria, então, foi aí que surgiu o espaço para ir embora a Carlota. E como é que foi? Programar, criar este espaço, quais é que foram assim os passos que teve que tomar? Meu bem, primeiro, eu tive um ano de olho no espaço, só que, ao falar com as pessoas, ainda não era a altura, eu também não sentia aquela, pá, é agora, então, deixei passar aquilo um ano, eu disse, aquele espaço há de ser meu, passado um ano, volta aquele espaço há de vagar, e eu disse, é agora, é agora, falei com uma amiga, que foi também, um grande ponto de partida, acabou por ser a minha empreendedora, a nível financeiro, ela disse, não, olha, eu apoio-te, e ajudo-te, a criar este teu projeto, e eu, avançámos, grandes amigos, não há amigos destes, eu felizmente tenho os melhores amigos do mundo, e, foi, sair de um trabalho, a 15 de março, e abrir o meu espaço, a 15 de abril, portanto, eu tive, um mês, de preparação, de preparação, portanto, eu fiz um esboço, por exemplo, do espaço, eu sabia qual era a dinâmica do espaço, fiz um esboço, para poder depois fazer as obras, depois disso, deixei pessoas encarregues a fazer as obras, rumei para o Porto, para ir buscar material, fiz a encomenda do meu material todo no Porto, inclusive o material imobiliário de cabeleireiro, cadeiras, a própria cadeira da rampa de lavagem, que é super confortável, a pessoa fica ali, pedinhos no ar, só não faz a massagem, mas a massagem quem faz somos nós, à cabeça da cliente, e então, tudo isso eu fiz no espaço de um mês, sem ninguém saber, porque, sem ninguém saber, só eu, o meu marido, e a minha irmã mais velha, do resto, ninguém sabia, amigos, não sabiam, porque, costuma-se dizer, quando menos falares dos teus projetos a outros, por muito bem intencionado que tu sejas, nem toda a gente está preparada, preparada para receber isso, e estar a torcer por ti, então, eu não vou dizer a ninguém, vou surpreender toda a gente, e vou fazer assim uma surpresa, aos meus amigos, aos meus pais, aos meus irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu, um certo dia, bling, abriu a loja, surpreende, os meus pais tinham vindo Cabo Verde, e eles ficaram, tipo, o que é que aconteceu? E eu abri o meu espaço, pai, o meu espaço, os meus pais, claro, ficaram muito emocionados, ficaram muito felizes, orgulhosos, como é óbvio, porque, eram algo que sempre disseram, porquê é que não abres, porquê é que não abres, porquê é que não abres, e eu, tu tens o seu tempo, eu não tinha pressa para o fazer, tinha de chegar àquela altura que eu, dissesse, não, agora, sim, eu tenho o arca-boice, para tomar adiante um projeto deste, e foi assim que cresceu o espaço, em Becarlota. Então, e o que é que é, que serviços é que disponibiliza no espaço? Todos os serviços ligados ao cabelo, também estética, mas especialmente ao cabelo, alisamentos, tratamentos, botox, gostávamos de falar mais um bocadinho, tudo o que seja ligado ao cabelo, nós fazemos. Depois o básico, o simples brushing, os cortes personalizados, os cortes mais simples, fazemos tudo um bocadinho. O que são os cortes personalizados? Os cortes personalizados, aqueles cortes que não são tão convencionais, por exemplo, na nossa sociedade, aqueles cortes mais exóticos, mais austeros. Ponto a cima, ponto a baixo. Sim, sim. Vezes. Que muitas das vezes nós vemos muito, por exemplo, na Baixa Cheiaz, que já há cabelereis muito voltados à parte pop, arte, à parte punk. Então, esses, eu digo que são os cortes personalizados. Depois, há os cortes estilizados, que é os tipos chanéis, os cadeados, aqueles cortes lindíssimos. Quais são os cortes chanéis? Há, o Chanel ou o Bob. O Bob, você é aquele... Que, assim, eu gosto muito de chamar Chanel porque foi Cocó Chanel que lançou esse tipo de corte num desfile, que foi um dos desfiles que eu mais gostei na minha vida. Posto de lado da moda, não é? Pois, estás sempre a acompanhar. Está sempre a acompanhar. e eu sempre chamo Chanel. Pronto, depois veio o Bob, mas acaba por ser o Chanel. Pois, o Chanel mais comprido, mais saliente na nuca, menos saliente, mais a direito. Há vários tipos de Chanel ou Bob, por assim dizer. E as pessoas ainda vão muito para os cabelos curtos, ou até vão voltar aos cabelos compridos? Porque foi uma altura que a gente tinha o cabelinho todo aqui curtido, mas agora não sei, as me freias. Todos os anos lançam-se tendências de cabelos, assim como as de moda. Nos últimos anos há um pouco de tudo, não só em coloração como também nos cortes. Portanto, não se pode dizer que só se faz um tipo de corte ou mais comprido ou mais curto. O que acontece é que, por exemplo, este ano existe muito o corte a direito, o Chanel direito. Ele é a grande chave de ouro desta estação. Portanto, aqui e tanto curto como o corte? Mas continuam-se a fazer, continuam-se, não, a direita, aqui pelo ombro, um bocadinho mais acima, mas é como se fosse a estrela do momento. Todos estão na voga, em ou em voga, mas é a estrela do momento. Esta estação fica bem a qualquer pessoa. Mas mantém-se os compridos, os compridos mais a direita, os compridos mais cadeados, tudo isso mantém-se. Porque há de tudo. E as clientes nem todas vão atrás daquilo que é a moda. Não dá para todos os rostos, não dá para todas as pessoas, não dá para todas as boas. O cabelo é muito giro. Ah, muito obrigada. Tenho aí uma quimicazinha, um alisamento qualquer. Ah, é voz. Tem um par coisa. É verdade, é verdade. O cabelo fala. O cabelo fala. O cabelo fala. Mas não foi muito abrasivo. Foi mais suave. Muito bem. Muito bem. Mais suave. É evasiva, mas não abrasiva. Está bem. Pronto. Está bem. Restei dessa parte. Ah, pronto. Ok. Nós temos fotos, acho que. Ah, sim, sim. Temos que ver as fotos e depois a Carol vai dizer do que estamos a ver. Ok? Ok. Combinado, vamos lá ver as fotos. Um cabelo étnico. Pois. Bastante encaracolado, como nós podemos ver. É um cabelo que tem tendência, estes cabelos têm tendência a ser uns cabelos muito, muito secos. Ok. Nós reparámos, ele não tem muito brilho. Pois. Há pouco temos-nos a explicar, não é? Porquê? O cabelo étnico, geralmente, é um cabelo que, a textura do cabelo, nós pensamos que ela é sempre redonda, cilíndrica. Sim, sim. Mas o cabelo étnico não é, bem assim. Ele é achatado. Daí ser um cabelo extremamente sensível, ele sensibiliza muito rapidamente com um simples shampoo ou um simples produto que não precisa ser abrasivo. Não se deu com aquele produto, ele quebra. Ok. É um cabelo extremamente seco e devido a essa estrutura mais achatada, quando a luz incide, ele não propaga a luz nos outros fios de cabelo. Portanto, morre ali a luz e nós não vemos, de facto, nenhum tipo de luminosidade. Quando nós fazemos um tratamento, um bom shampoo, uma boa máscara e a seguir, uma selagem de cutícula com um acondicionador, os três. Sempre os três. Mas isso bom é preço ou marca? Estou a falar um bom produto. Um bom produto específico para aquele tipo de cabelo. E quando nós vamos fazer um simples brushing, não é? usando um protetor térmico, que é sempre importante em qualquer tipo de em qualquer tipo de cabelo, ou esticar, temos de usar um protetor térmico. E quando esticamos aquele cabelo, ele fica assim, aquilo foi desfrisado, aquilo fez um alisamento. Não fez nenhum alisamento. Ele simplesmente fez uma escova. E aguenta mais tempo? Como dizem os brasileiros, ou nós, um brushing. E aguenta mais tempo? Ou como é que funciona? Aguenta bastante tempo. Aguenta uma semana, bem tratadinho. Claro que se não apanhar vapores, ou se não for para o banho, tipo sem uma touca. Claro, claro.